Essa é nova, hein? É ao vivo e é nova Soco, 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 soco no paredão Que personalização Tô hipnotizado com o segundo manhã Quando você faz a mente de nada novinha Tô hipnotizado com o segundo manhã Quando você faz a mente de nada novinha A mente de nada novinha A mente de nada novinha Esse saldo é gostoso, viu Luan? É o salto é gostoso Eu tô hipnotizado pro seu bumbuminha Quando você faz a metidinha da novinha Tô hipnotizado pro seu bumbuminha Quando você faz a metidinha da novinha A metidinha da novinha A metidinha da novinha Ai, eu tô hipnotizado Meu Deus! A metidinha da novinha A metidinha da novinha